Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla, inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla, trazendo para vocês informações importantíssimas sobre o nosso amado e querido Mergão, né? Deixando bem claro que está todo mundo chateado, muito aborrecido, muito irritado, mas cabeça erguida, nós somos Flamengo, temos motivos, mais motivos para nos orgulhar do que nos entristecer, porque a gente sabe que na temporada 2022 nós vamos vir brigando por tudo de novo, nós vamos vir mais forte do que nunca, porque esses erros, todos os erros das temporadas 20 e 21 tem que servir de lição e vão servir para que na temporada 2022 a gente venha para cima com vontade, com sangue nos olhos, né? A começar pela reformulação que será feita no departamento de futebol, né? Já estão acontecendo reuniões desde hoje e vão acontecer nos próximos dias, para muitas definições. Renato Portalupe, pode ser que fique até o término do contrato para esses últimos quatro jogos aí, enquanto isso, já desde antes da Libertadores, já falo para vocês, o Flamengo já vinha negociando com treinadores estrangeiros, e o nome de Carvalhal e André Villasboas são dois nomes fortíssimos para dirigir o Flamengo na temporada 2022, já existe a negociação, já existe uma conversa, e o Flamengo aí, para definir qual dos dois treinadores será o treinador do Flamengo na temporada 2022. Já estou trazendo nomes, já estou trazendo a notícia logo no início do vídeo, porque não tem o porquê enrolar mais, não tem o que enrolar, né? Então, essas são as informações, o Flamengo irá fazer uma reformulação no seu departamento de futebol, no seu departamento médico, no clube de um modo geral, né? Na gestão de um modo geral, porque existem profissionais se metendo em área que não é a sua, e isso não deu certo, e não pode continuar, prejudica muito o trabalho. E como o forte do Flamengo é o futebol, então, que administre o futebol, quem é do futebol? Cada um no seu setor, cada um na sua função. Então, tudo isso está sendo trabalhado desde hoje, né? Quanto às contratações, já bem antes da Libertadores, dessa final, já está se conversando com os treinadores, e, como eu disse, os dois nomes mais fortes para dirigir o Flamengo na temporada 2022 é Carlos Cavalhau e André Villasboas. Valeu? Saudações, rubro-negras, um beijo no coração de todos. Estamos num taço aí. Amanhã, 7h20 da manhã, a live aqui no nosso canal Custódio Fla. Conto com a presença de todos vocês. Deixa o like aí no vídeo, hein? Estamos num taço. Fui! Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações.